Nunca se desce Nunca se desce Nunca se desce Nunca se desce A pinha na madeira vem pra balançar, vai! Eu gosto de cachorrada, criada em putaria, soltou de porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô falando nada Esse papo de amor pra mim é só faixão Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser... Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você, se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, eu sinto muito, tu vai se fuder Nunca se desce Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada, criada em putaria, soltou de porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô falando nada Esse papo de amor pra mim é só faixão Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada, criada em putaria, soltou de porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô falando nada Esse papo de amor pra mim é só faixão Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser... Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser... Eu vou tacar, eu vou ralar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, me comprometer, isso não vai rolar, eu sinto muito, tu vai se fuder... Eu vou tacar, eu vou ralar, me comprometer, isso não vai rolar, eu sinto muito, tu vai se fuder... Eu vou tacar, eu vou ralar, me comprometer, isso não vai rolar, eu sinto muito, tu vai se fuder... Bom não, viu, meu, aqui é só vou, vida... Vai, agarras... WS pronto, preparado, querendo... Precisa ao dia pra bater, meu filho, com força... Faz o L É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca E essa bebê provoca a bunda dela, puxa... Vem deslizando, eu tô gastando Ela me pede, vai! Não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai Ou vem joga E joga, joga, joga! Vem deslizando, eu tô gastando Ela me pede, vai! Não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai Vem jogando Vem, vem! Vem deslizando Que eu tô gastando, vem Ela me pede, vai! Então para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de latinho Vai! É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Vem gravações Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca E essa bebê provoca Vem deslizando Vem deslizando Miguel das praia Chiquinho dos dois Alô, Fabrião! E vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de latinho Vem! Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede, vai! Vem gostosinho Vem! Vem! Vem sentando gostoso pro pai Vem! 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 Ai vida! I will get away You can't make me stay I just had enough Era tu que tava falando por aí, que não lembra de mim Que já me esqueceu que, coitado, sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu, beijando umas bocas nas minhas vaquejadas Pro meu celular vibrar, com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Vem outra me beijando E já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou? Oi, agarras! Querendo voltar pra mim, que já me esqueceu que, coitado, sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu, beijando umas bocas nas minhas vaquejadas Pro meu celular vibrar, com a notificação sua de madrugada Quem já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Vem outra me beijando Quem já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que já me esqueceu que, coitado, sou eu e que não aguenta mais Vem outra me beijando Pare, pense, antes de fazer Não, não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber, se correr outra gata na minha nada O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Eu disse, pai, pense, antes de fazer Olha que não, 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 não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber, se correr outra gata na minha nada O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser Eu disse, vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Brisa! Eu disse, brisa, nete Decolou? Ah, sai no grau É no grau Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi só um instante Eu dei mancada, fui um vagabundo Mas só você, Tio K, completa o meu mundo Vai, senta gostosa de novo Pro seu vagabundo Fica malvada, gostosa Pro seu vagabundo Repina gostosa de novo Pro seu vagabundo É bola gostosa de novo Pro seu vagabundo Eu jogo o rabetão No meu paredão Proto no macetinho Que faz a posição Tá ligado que o bozinho Bode com vontade Na maldade Sabotada Gostazinha na pressão Jogo o rabetão No meu paredão Proto no macetinho Que faz a posição Tá ligado que o bozinho Bode com vontade Na maldade Gostazinha Gostazinha na pressão Joga 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 o rabetão Vai Eu disse joga 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 o rabetão Vai Saudade do caralho Do romance Que pena Que acabou Foi só um instante Eu dei mancada Fui um vagabundo É verdade Mas só você Chucar Que completa O meu mundo Vai Tô senta gostosa De novo Pro teu vagabundo Fica malvado De novo Pro teu vagabundo É pina gostosa De novo Pro seu vagabundo É bola gostosa É bola gostosa Eu jogo o rabetão No meu paredão Proto no macetinho Que faz a posição Tá ligado que o bozinho Bode com vontade Na maldade Sabotada Gostazinha na pressão Joga o rabetão No meu paredão Proto no macetinho Que faz a posição Tá ligado que o bozinho Bode com vontade Na maldade Botadinho Gostazinha na pressão Joga 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 o rabetão Vai Eu disse Joga 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 o rabetão Vai Tem que ter na tua mesa E na tua vida Chupi alimentos Naquele jogo Uh Vai Carolina WS pronto Preparado Querê Que música Você curte mesmo? Eu gosto disso É muito azul Carolina Carolina Foi pro samba Carolina Pra dançar O cheia Todo mundo é carinho Pelo cheiro Que ela tem Carolina Carolina De gente que nunca dançou Carolina Nesse dia Que dança Só por causa do cheiro Para que todo mundo Tá Carolina Carolina E todo mundo Tava lá Carolina Hoje chegaram Delegados Carolina Pra O e aos que dançavam Carolina O xerife Entrou na dança Carolina E no fim Também chegava Carolina Lucas Zedez A Carolina 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 E no fim O farrazinho O farrazinho Desce aqui Meu filho E a estupidamente gelada Amarelinha Viu? A escola Que eu gosto Carolina Foi pro samba Pra dançar O cheia Olha que todo mundo é carinho Eu disse Pelo cheiro Que ela tem Carolina Carolina Oh Carolina Oh Carolina Pelo cheiro Que ela tem Carolina Oh Carolina Oh Carolina E gente Que nunca dançou Carolina E nesse dia Que dança Carolina Só por causa do cheiro Carolina Que todo mundo Tá lá lá Carolina Carolina Todo mundo Tava lá Carolina Foi chegando O delegado Carolina Pra olhar Os que dançavam Carolina O xerife Entrou na dança E no fim Também cheirava Carolina 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 Ei Bonão Meu É É É Sempre na Frente Meu Batera Na pegada De chapéu de couro Que eu tô pronto Preparado Querendo Bora começar E ceder Meu filho É Ele tem Dinheiro É Bonito É Estourado Ele É O Corobó Nunca Cedês Ele só tem Carro Chico Treinada Smartfit Camisa Da Uco Boss Ele tá Melhor Que nós Seu cabelo É Grisalho Profissão É Empresário O Homem Tá Esparado É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as novinhas Ficam tudo louco Que na cama Estoui É Coroa Boy É Coroa Boy Que as novinhas Ficam tudo louco Que na cama Estoui Olhando Meu Pronto Preparado Querendo Coroa Estourado Ele só tem Carro Chique Treinada Smartfit Camisa Da Hugo Boss Ele tá Melhor Que nós Seu cabelo É Grisalho Profissão É Empresário O homem Tá Estourado É O Coroa Boy É O Coroa Boy Que as novinhas Ficam tudo louco Que na cama Destrói É O Coroa Boy É O Coroa Boy Que as novinhas Ficam tudo louco Que na cama Destrói 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 É Vou não Meu Pronto Preparado Querendo É Nova Jorn Alô Majors Forte Meu Patrão Ernesto Pospra Estourou Nunca Cedês Qual será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina tem que ter cuidado se não nada Nunca Cedês Olha que abusada lá na vaquejada com a cara fechada Eu disse abusada Ai Olha que Ai meu Deus Olha o jeito que ela faz Dizem que nem tem de nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus Vi ela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelinho cacheado E quem me dera ser o cara Quem me dera ser Abençoado Meu nome Chip Alimentos Água mineral Serra Grande Alô Meu Prajão Alô Meu Patrão Majors Forte Qual será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a mais gata Que dedinho Que dedinho não vinha se olha no espelho e não tem que ter cuidado se não mata Olha que abusada lá na vaquejada com a cara fechada Eu disse abusada Abusada Olha que Ai meu Deus Ó o cheiro que ela passa, eu fiz que não entende nada Eu disse, ai meu Deus, me dá santa paciência Vou precisar de coragem, ai meu Deus E ela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelinho cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado É o WS pronto, preparado, querendo Vida! Demora não, vida! Já sabe né? Pega o Guanabara e vem Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Nunca se desce Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Eu disse, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Vida! Pega o Guanabara Não tem outra melhor, hein? Guanabara, vem comigo, vem Fala meu patrão, Major Esporte Lívia, lívia, meu patrão Cara que tá com saudade do beijo gostoso Cê tirou seu corpo no meio Olho na hora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Ela arruma a mala e vem se embora Ela é sem lugar Ela é que pega É Guanabara e vem É Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Me pega o Guanabara e vem É Guanabara e vem É Guanabara e vem Pode ver que eu tô pronto, preparado e querendo Vem 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 sapatão Pega o Guanabara e vem 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 Se perdeu, talvez agora se não fosse Pronto? Preparado e querendo? Dação Pituzeira que tá comigo aí, ó Olha quem disse, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu, não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei E eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais, talvez Agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais, talvez Agora se não fosse tão tarde É aquele repertório, meu filho E você escutando com a sua pulse Faz toda a diferença Ele já disse de tarde o complicado pra quê, meu irmão Simplifica tua vida Simplifica e vai me ser Simplifica a nossa amizade 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.